Fala aí galera, beleza? Eu sempre gostei muito de jogar de AWP no CSGO, sempre me senti muito confortável sendo o AWP do time. E como vocês estão ligados, eu sempre gostei de pegar skins bacanas pro meu inventário. Claro que skin não dá skill, mas ter uma skin bacana até faz você querer usar mais aquela arma. E no caso, a AWP realmente é uma arma que nem todo mundo consegue dominar. Mas eu garanto pra vocês que se você tiver uma skin bacana de AWP, nem precisa gastar muito. Você vai ter mais vontade de jogar com ela, acredita em mim. Por causa disso, eu vou fazer aqui a tier list das AWPs do CSGO. Vou ranquear aqui todas as skins de AWP de acordo com a minha preferência. E no fim do vídeo eu vou falar, se eu tivesse que comprar só uma AWP, qual seria? Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Bom, vamos começar então. Essa lista aqui não tem a ver com o preço das skins e sim com o meu gosto. Vamos começar com a Containment Breach. Eu vou colocar ela bem pra cima. Eu vou colocar ela no tier A, porque eu acho que ela tem cores muito insanas. E acredito que a Wildfire também possa vir aqui no tier A, porque é uma skin linda. A Neo Noir eu não gosto tanto assim. Ela tem umas cores massas. Vou colocar a Unitage do lado da Neo Noir, também acho que tem umas cores interessantes. Mas a Hyper Beast tem que vir aqui em cima dessas duas, mano. A Hyper Beast é irada. Se eu não me engano, foi uma das primeiras skins de AWP que eu tive no CSGO e gostei bastante. Bom, a AWP Fade. Sinceramente, essa AWP deu uma flopada pra mim. Eu acho que ela não merece vir aqui muito em cima. Não curto tanto. E agora começam as piorzinhas. Essa Menor Orb, eu vou ter que colocar ela no Rank D. Tem melhores que ela. O mesmo pra AWP pau, não gosto muito. Grafite também, muito sem graça. A Lightning Strike eu curto bastante. Até mais do que todas essas que eu coloquei aqui. Pra mim, a Silk Tagger é uma das piores skins de AWP lançada recentemente. A Worm God, sinceramente, eu gosto. Porque é uma das poucas AWPs que tem a cor branca. Azimov. Galera, essa daqui, eu lembro como se fosse ontem da minha primeira AWP Azimov. Me fez querer jogar CSGO todos os dias. Essa merece o Rank S. Tá entre as melhores AWPs do CSGO. Não tem discussão. E a Headline, eu acho ela muito basiquinha, mano. Eu acho bonita, mas muito basiquinha. Vou colocar ela aqui. Elite Build pra mim, bem fraca, mano. Vou colocar muitas AWPs no Tier D. Porque eu acho que tem muitas AWPs fraquinhas. Feather Dream pra mim, não chega no nível aqui da Neo Noir e tal. Eu vou colocar ela no Rank C. Capilari é horrível, mano. A Teres é uma skin que eu sinceramente gosto. Eu acho que ela merece vir aqui no Tier A. Porque é uma skin bonita e barata. Mas aí, acho que eu estaria colocando ela no Rank muito alto, sinceramente. Eu não acho tão bonita assim. Eu vou descer ela pro Rank B, sinceramente. Mas quase deixei ela no A. A corticeira, mano, parece a Man of War. Mesma coisa, bem feinha. Dragon Lore não tem como, né, galera? Dragon Lore é Rank S. Melhor skin de AWP do CSGO, na minha opinião. E na opinião da maioria dos colecionadores. E a Medusa, eu não vou colocar junto com a Dragon Lore. Porque eu não acho ela tão bonita. Mas ela é a melhor do Rank A aqui, sem dúvidas. A Alp Mortis também merece vir aqui no Rank A. É uma skin linda. Ah, depois disso, quando lançaram, eu achava que ia ser tipo a nova Dragon Lore. Eu acho ela ainda mais bonita que a Medusa. Então eu vou subir ela pro Rank S. Eu achei bacana. Essa exoesqueleto aqui, mais ou menos. Vou colocar ela no Rank C. Gangneer, mano. Essa é a segunda melhor skin de AWP do CSGO. Muitos até colocaram ela na frente da Dragon Lore. Mas eu acho que a Dragon Lore é mais icônica. E a Desert Hydra, que foi lançada recentemente pra mim. Ela é pau a pau com a Medusa. Não chega no Rank mais top. Mas vou deixar ela aqui no segundo Rank. Essa Alp Phobos e a Elite Build pra mim é a mesma coisa. Alp Boom, eu já tive ela no começo. Gostei, mano. Acho uma skin interessante. Essa é feia. Pode vir aqui pro fim da lista. Electric Hive. Eu acho muito bacana. Ela é pau a pau com a Lightning Strike. Só que tem umas cores um pouquinho mais fracas. Essa Acheron é horrível. A Pit Viper é horrível. Eu gosto de umas coisas meio abstratas. Então essa daqui eu vou deixar no Rank C. Sun Léo. Ela é bem pau a pau com a Boom. Só que é uma cor azul em vez de ser laranja. Acho que ela é bonitinha. E essas duas aqui também merecem Rank D. E agora vai o meu veredito. Qual skin de Alp comprar? Bom, primeiramente. Se você tem grana e sobrando. Não pensa duas vezes, mano. Pega uma Dragon Lore. Tá ligado? Não precisa ser a Dragon Lore Factor New. Minimal Air você já vai ser muito feliz. Estamos falando de uma arma que custa um carro popular. Não é algo barato. Mas é um investimento. Porque é uma skin que não vai cair de preço. Também não vai valorizar absurdamente. Agora, se você não quer gastar muito caro com a WP. Então você não pode ir nem na Dragon Lore, nem na Gangneer, nem na Príncipe. Que são caras. A Alp Azimov é a sua Alp, mano. Claro, também não é uma skin baratinha. Mas não tem erro, velho. A Alp Azimov é irada. E se for pra ir uma opção ainda um pouco mais barata. Eu diria que a Alp Ateris ou a Alp Mordes são boas escolhas. Começando aí por apenas 10 reais. Então isso daí foi o meu ranking de Alp. Se você discorda dessa lista, deixa o comentário aí embaixo que eu vou ler todos. Se você concorda com a maioria das skins, não esquece de deixar um like aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!